O que é o Dr. Carlos Alberto Vieira Gouveia? Advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e da área previdenciária da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB, pós-graduado em Direito Processual Civil, em Direito Público, especialista em Direito Administrativo, Constitucional e Previdenciário, doutorando em Ciências Sociais e Jurídicas, mestre em Ciências Ambientais, professor universitário, coordenador do curso em Direito Previdenciário e pós-graduação da Faculdade Legale e autor de diversas obras da área previdenciária. Nós estamos aqui justamente para ser contemplado com essa palestra e eu principalmente tenho a honra de presidir esta sessão, mas na verdade eu tenho muito o que aprender, mesmo porque não atuo nessa área. Então, eu hoje espero aprender muita coisa com esse nobre colega que vai proferir uma palestra que eu tenho certeza que vai ser de êxito para nós todos e de muito proveito para nós todos. Então, eu desejo, sem delongas, já passo a palavra ao doutor Gouveia. Aqui está meu e-mail e meu Facebook, quem quiser depois pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Face, e aí está lá. A Seguridade Social é um amplo regime de proteção e as pessoas têm uma grande dificuldade de entender a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social. A Previdência Social é um bracinho da Seguridade. Então, a Seguridade é Assistência, Saúde e Previdência. É muito comum vocês verem todo mundo falando que a Previdência Social brasileira está quebrada. Na verdade, ela não está quebrada. Ela é totalmente superavitária, em mais de R$ 75 bilhões. Então, quando você vê na televisão a Previdência Social está quebrada, não está quebrada. Ela é totalmente superavitária. O que está quebrado? A Seguridade Social, que é uma outra história. Então, eu pego o dinheiro da Previdência e uso na Previdência, na Assistência Social e na Saúde. Aí o sistema de Seguridade Social está quebrado, a Previdência não. Então, muita hora nessa calma aí para falar, vamos aumentar, não pode acabar com o fator previdenciário, tem que alterar a idade porque a Previdência Social está quebrada. Está nada. Vamos dar nome aos bois aí certinho, porque não tem nada de quebra aí não. para entender, a saúde é direito de todos e dever do Estado, a Assistência Social é dada a todo mundo que precisa e a Previdência normalmente é dada para quem contribui ou para quem paga. Tudo bem? Tranquilo? Qual a exceção que a gente tem na Previdência no Brasil? O Segurado Especial, que em regra é o rural. O rural não paga e se aposenta. E quem banca ele? Todo mundo. Então, esse é um complicador. Ele não deveria estar na Previdência, ele deveria estar onde? Na Assistência Social. Essa é a diferença. Não, mas ele está aqui, pendurado na Previdência. Então, é um grande problema que nós temos aí para resolver. Em regra, nós podemos dizer que a Previdência fornece benefícios, a saúde e serviços, e a Assistência Social fornece ambos, benefícios e serviços. Quando a gente fala de Assistência Social, a maior parte das pessoas pensa no LOAS. Ah, é o LOAS, é o LOAS, que é aquele benefício pago ao idoso e ao deficiente. Na verdade, não é isso. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é muito comum o advogado entrar com uma ação pedindo LOAS. Totalmente errado. Erro crasso. Porque não tem como pedir o LOAS ou a LOAS. Porque a LOAS é todo o programa. Ele quer o benefício para o idoso, quer o benefício para o deficiente. Então, ele vai pedir o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Tem nome. Normalmente, você entra com a LOAS. A gente comete um monte de erro. O advogado entra, ação ordinária para concessão de LOAS. Primeiro que não tem ação ordinária. Não existe ação ordinária. A ação é de rito ordinário. E a gente teme em colocar ação ordinária. Só se ela fosse em vergonha. Não tem ação. É, mas é erro crasso. O advogado, por exemplo, não sabe pedir tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? O que é verossimilhança das alegações? O que é fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação? O que é isso? Quanto que eu peço? 99% das ações, a gente faz Ctrl-C, Ctrl-V de tutela antecipada. Sendo que não. Então, em previdenciária, a tutela antecipada deveria ser o quê? Destacada. Eu explicar onde está a verossimilhança das alegações. Explicar onde está o fundado receio de dano irreparável e difícil reparação. Para o juiz poder entender que ali é caso de antecipar o quê? A tutela. Mas a gente não faz isso? A gente pega o modelo daqui e joga lá? E aí não tem condição. Nós não sabemos a diferença entre uma tutela antecipada e uma tutela específica. Uma tutela específica com liminar. Então, por exemplo, olha o que o advogado faz. Ele fala assim, excelência, me dá as tutelas antecipadas, e caso seja definida tutela antecipada e a autarquia não cumpra, aplique a multa às trientes ou às trintes, como queiram, do 461, parágrafo 4º ou 6º. É assim que todo mundo pede. Ctrl-C, Ctrl-V. Erro crasso. A multa do 461 não é da tutela antecipada. 461 é tutela específica, obrigação de fazer. Obrigação de dar 461-A. Então, por que você está pedindo a multa às trientes do 461 se você está falando de tutela antecipada? Ah, tem como fazer isso? Tem. Desde que você invoque o 273, parágrafo 3º. Que é uma outra coisa. É o chamar o poder do 461 para a minha tutela antecipada. Aí a minha tutela seria o quê? Uma tutela antecipada de natureza específica, desde que dentro dela tenha uma obrigação de fazer. Então, não adianta eu conhecer só o direito material se eu não conheço o direito processual, a prática do dia a dia. Por isso que muitas vezes a gente perde processo. Muitas vezes, do jeito que vocês pedem tutela antecipada, o juiz nega. Nego, pois não estão presentes os pressupostos e geradores da tutela antecipada. A gente não sabe o que é? Quem sabe aqui o que é verossimilhanças, alegações? O que é isso? Qual é a diferença disso para fumos, bunis e ures? Pode falar. Você está falando para um amigo aí, fala para mim. Hã? Vocês estão acompanhando? O CPC vem agora, vem o novo CPC aí. Não vai ter mais tutela antecipada, como vocês conhecem. Não vai ter mais processo cautelar. Acaba o processo cautelar. Nós vamos ter agora tutela de evidência e as tutelas de urgências. E a tutela de urgência, o processo cautelar, virou o quê? Um tipo de tutela de urgência. Virou um procedimento. Se eu não sei nem o que é, haverossimilhanças e alegações agora, imagina o ano novo CPC, que eu vou ter tutela de urgência, tutela cautelar, tutela de evidência. Como é que vocês vão trabalhar com isso? Olha o complicador que eu tenho. E em direito previdenciário, que eu tenho que pedir tutela em tudo. Hã? Vai ter que fazer outro curso? Não! Vai ter que estudar. Até porque acontece, normalmente a gente vem fazer um curso, não desmerecendo vocês, num belo domingo, mas a gente vem fazer um curso, e entra aqui, e sai aqui. Eu tenho que chegar em casa e macetear a lei, até cansar. Normalmente a gente vai estudar por livro, e livro é o que eu acho daquela lei. É que eu, Carlos, entendo daquela lei. Eu posso estar totalmente enganado. E aí você vai aprender o quê? Errado. Então o correto é você fazer o seu entendimento. Depois você vai buscar complementação nos autores. E o nosso sistema jurídico foi ensinado diferente. Primeiro eu entendo o que o autor diz, depois eu vou ver a lei. Que é completamente errado. Completamente errado. Muitas vezes a lei traz toda a resposta que vocês querem. Muitas vezes a lei resolve tudo. Esse é o problema. E vamos lá. Bom, a plaquinha que a gente começou ontem lá no congresso, olha lá, venha sozinho, você não precisa de ninguém, a NSS cuida de você. Verdade? Você acha que ele não cuida? Vai lá para você ver. O agendamento está indo para dezembro. Então se você quiser uma pensão por morte, um auxílio doença, estão marcando para dezembro. Imagina o que você está fazendo. Fotossíntese. Aconteceu com você, né? Oh, meu Deus. Seis meses para marcar perícia. Então, esse é um problema técnico que nós temos aí. Como é que eu fico seis meses aguardando a perícia? Não é nem a concessão do benefício, hein? É seis meses para marcar a perícia. Olha isso. O benefício não tem cunho alimentar? Normalmente quem está marcando uma perícia é porque não pode trabalhar? Esse benefício, ele vem em supressão à remuneração ou salário. Como é que eu fico esperando seis meses? Como que eu fico esperando seis meses? Então eu tenho um complicador aqui gigante. E aí, depois de seis meses, você vai pegar essa fila aqui. Quatro horinhas na fila. Cinco horinhas na fila. E se tiver faltando um documento, o que ele fala para você? Reagenda. Remarca. Então vamos lá anotar. Orientação interna 174 do NSS. Orientação interna 174 do NSS. Não pode remarcar agendamento quando falta documento. Ele deve abrir o processo CIPs, ou procedimento CIPs, que é o procedimento do Sistema Integrado da Previdência Social, fazer o procedimento, preencher todos os dados, e aí na hora abrir uma carta de exigências e você já sai com a carta de exigências. Então não vai remarcar. Quando você voltar, é só para entregar a documentação. E a data de entrada do requerimento fica sendo qual? Agora. Nada de nova entrada. Isso muda tudo. Só que você não conhece a orientação interna 174. O servidor não conhece. Como é que faz? Então não tem como fazer direito previdenciário de ouvir dizer. Infelizmente, esse tempo de fazer direito previdenciário com o modelão do Google, com o amigo que dá umas dicas pelo Facebook, acabou. Não tem como. Ah, alguém tem um modelo de auxílio-doença? Põe lá no Facebook. Aí vem um monte de modelo. Você não sabe o que você está fazendo. Você está precisando de modelo? Você não sabe o que você está fazendo. O modelo normalmente serve para quê? Quando você conhece um pouco da matéria, para ele te auxiliar, para você conhecer o esqueleto e não para você usar aquele modelo. Teve uma aluna, estava dando uma palestra na OAB Penha, de França. A aluna falou assim, professor, perdi com o modelo do senhor. Ah, tá. Você adaptou o modelo certinho? Tinha que adaptar, professor. Ela não adaptou. Foi com as doenças que eu tinha colocado no modelo. Cardiopatia grave. Você está rindo? Você não tem ideia. Quem está na pós sabe as perguntas que vêm. Vocês não têm ideia. Ó, aqui tem que fazer uma ação de cumprimento. Professor, a ação de cumprimento é quando a gente cumprimenta o juiz pelos bons serviços realizados? É sério isso? É sério? Não é brincadeira? Então, cuidado. Ah lá, sem fila, sem demora, atendimento em 30 minutos, não é? Tá bom, sei. E aí o perfilzinho do NSS? Vamos lá. 40 mil servidores, administração central, 5 superintendentes regionais. Por que isso é importante para nós, advogados? Vejam bem. Você não quer mais pegar fila, você não quer mais pegar senha, mas você não quer mais brigar com o NSS, todo dia ir lá e bater de frente com ele. Você vai fazer um mandado de segurança por conta da prerrogativa funcional que você, advogado, tem. Previsto no artigo 6º e 7º da Lei 8.906, barra 94. Pô, Carlão, por que a OAB já não entrou com esse mandado de segurança? Nós, da OAB São Paulo, já entramos com o mandado de segurança. Tivemos, no primeiro momento, a liminar deferida, depois a liminar indeferida. O processo veio a sentença indeferindo, achando que a gente tinha superdireitos. Nós recorremos para o tribunal, perdemos o tribunal por 2 a 1, só que nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal falou o quê? Que é prerrogativa do advogado não precisar pegar nem fila nem senha. Nós estamos agora fazendo um recurso para o Supremo Tribunal Federal, que provavelmente vai fazer o quê? Vai falar o que ele já falou. Mas você não quer esperar a OAB, o mandado de segurança da OAB, que é coletivo, que fui eu que montei, inclusive, pela prerrogativa? O que você pode fazer? Monta o seu. Ah, mas eu nunca sei a agência que eu vou, como é que eu vou montar o meu? Hoje eu vou na Xavier de Toledo, amanhã eu vou na Pinheiros, outro dia eu vou na de Campinas, outro dia eu vou na de São José dos Campos, depois eu vou no litoral, não tem problema. Monta o mandado de segurança contra o superintendente regional. Antigamente ele chamava gerente, agora ele chama superintendente regional. E você vai poder andar o quê? No estado de São Paulo, inteiro com a liminar, debaixo do braço. Quase todos os alunos nossos da pós-graduação que fizeram, tem a liminar deferida e eles andam com ela. Classifica e anda com ela. Aí você chega lá, não precisa agendar não, precisa esperar os seis meses. Vai direto lá e protocoliza. Ah, não posso aceitar. Tô aqui, ó. Pronto, resolveu o problema. Nós da OAB, infelizmente, tivemos azar. De todas as turmas, tinha uma única turma que não dava o mandado de segurança para o advogado. E o nosso caiu justamente na turma que não dava. Mas faz parte do jogo. Vocês podem ter maior sorte e conseguirem. Então, monta o mandado de segurança. Eu tô em conversa tanto com o presidente Marcos da Costa, quanto com o Ricardo Toledo, que é o presidente da comissão de prerrogativas, para colocar o modelo do mandado de segurança lá disponível para os advogados que quiserem só adaptar, tem que adaptar, tá? E usarem para ganhar a liminar. Tudo bem? Isso deve estar acontecendo agora aí, daqui a uns dias. Tranquilo? Então, importante conhecer o quê? Quem é o superintendente. Lembrando que o mandado de segurança tem competência e razão do quê? Da pessoa. O mandado de segurança tem competência e razão da pessoa. Então, muita hora nessa calma, hein? Aqui o mandado de segurança, a autoridade coatora é federal, o mandado de segurança vai ser na federal. Na federal previdenciária, eu não tô discutindo prerrogativa de advogado? Sim ou não? Então, na federal, comum. Ué, mas é contra o gerente regional da NSS, o preintendente regional da NSS. Não interessa, eu tô discutindo o quê? Prerrogativa. Então, não tem nada a ver com matéria previdenciária. Tudo bem? Cuidado com isso. Carlos, é preciso fazer um prévio requerimento antes de entrar na justiça? Tem que passar pela NSS? É necessário. O Supremo Tribunal Federal já falou disso. Tá lá. 543B. RE 631240. O que é o 543B do CPC? Toda vez que o Supremo fala através de repercussão geral. E o 543C? Toda vez que o STJ fala via recurso repetitivo. Tudo bem? E aí, cuidado. Quando vira 543B e 543C, a matéria normalmente perde aquele numerinho ali, ó, de RE. E ela passa a ser conhecida por tema. Estão entendendo? Muda. Então, muitas vezes vocês não vão achar por aquele número. Vocês vão achar por tema. Tudo bem? Porque é de repercussão nacional. Então, tá lá. Tem que passar? Tem. Então, primeiro eu tenho que fazer o requerimento, tomar ou não, para depois ir aonde? No Poder Judiciário. Preciso superar ou não? O que vocês acham? Não. Não preciso. Eu entro e conto 30 dias. Se não tiver resposta, eu posso adentrar no Poder Judiciário. Por que 30 dias? Artigos 48, 49 e 59, parágrafo 1º da Lei 9784, de 99, que é a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal. Ela fala o quê? Você tem o prazo de 30 dias para falar, sim ou não. Não falou, é o quê? Negativa. Não posso ficar esperando a de eterno. Tem gente que espera o ANSS falar há um ano, dois anos, oito anos. Oito anos. Tem uma aluna que estava esperando oito anos, falar num caso de Loas. Falei, minha filha, você viu a cliente nos últimos tempos? Ih, nem vi, faz tempo. Morreu. Oito anos, pô. Loas? Morreu. Tem condição. Tá? Outra coisa. Carlos, eu preciso fazer o prévio requerimento se eu não tiver mandado de segurança? Não, não precisa. Artigo 1º da Resolução 438. Tá lá, artigo 1º da Resolução 438. Olha lá. Fica definido por atendimento todas as atividades pautadas na interação direta com o cidadão. Parágrafo único. O atendimento será prestado por meio das seguintes formas. Presencial, remota e autoatendimento. Preciso fazer o prévio requerimento? Não, não quero autoatendimento, não quero remoto. Vou aonde? Na agência. Resolução de quem? Do próprio INSS. Então tem uma máxima. Quando o advogado sabe, ele sabe. Quando ele não sabe, o INSS tratora ele. Tratora mesmo. A gente não sabe o que está fazendo lá? O que vai adiantar? Aqui é um modelo de requerimento administrativo que a gente disponibiliza para os nossos alunos. Que é um requerimento que contém tudo. Para ele não ter como errar. Então está lá. Ao INSS. Se eu sei o nome da agência, eu coloco. Se eu sei o código, eu coloco. Se eu não sei, é o Instituto Nacional de Seguro Social. Não precisa colocar a agência Xavier de Toledo. Não precisa colocar nada disso. Observação. Artigo 687 e enunciado número 5 do Conselho de Recursos. O INSS tem o poder dever de dar o melhor benefício que o segurado fizer jus. Devendo orientar nesse sentido. Então se eu fui lá pedir uma por tempo de contribuição. E eu tenho direito a uma aposentadoria especial. E a especial é melhor. Qual que ele tem que me dar? Qual que ele me dá? Ah, ele me dá por tempo. Então, se ele der por tempo de contribuição e não der especial, o que acontece? O ato administrativo, então eu tenho que conhecer direito administrativo também. O ato administrativo é o quê? Nulo. Não é anulável. É nulo. Nulo. A origem é viciada. Então não importa o tempo que tenha passado. Não tem decadência, não tem prescrição. A pessoa está recebendo faz 10 anos, cara. Dane-se. Vai retroagir até lá. Vai configurar o novo benefício correto. E vai pagar todos os atrasados de lá até agora. Porque o ato administrativo é nulo. Vocês imaginam quantas pessoas estão nessa situação? Vocês têm ideia? E a gente derruba a decadência. Porque eu não vou discutir decadência. Eu vou falar o quê? Ato administrativo, nulo. Fundamentação legal, está lá. Imagina você pegar atrasado de 12, 13, 15 anos. Nós temos um aluno, o Roberto Dias. Que pegou um PAB. Acho que eu até falei nisso em aula. Pegou um PAB de 900 mil reais só. Nem ficou feliz. Não, mas esse foi um PAB só. Ele tem um monte. Do quê? De especial. Que o cara pagou o quê? Tempo de contribuição. Deu 15 anos de atrasados. Mais juros, correção monetária e tudo mais. 900 mil. Mas e daí? Se vira precatório, vira, né? Mas nem ligo de esperar. A gente tem que lembrar o seguinte. Hoje está acontecendo uma coisa que não acontecia nos últimos 20 anos. Nós estamos entrando numa era de recessão novamente. Nós, mais antigos, pegamos aí o que é uma recessão, uma inflação, que de dia era uma coisa, a tarde era outra. Que a gente pegava fila para comprar um litro de leite, você lembra? Ficava na fila, acordava quatro horas da manhã, ficava na fila para abrir o supermercado às sete para conseguir comprar um litro de leite. E era um só. Não é? Então, a molecada não pegou nada disso. Nós estamos entrando nessa era de novo de recessão. Muitos advogados estão tendo muitos problemas. Porque a primeira coisa que corta é o que na cabeça das pessoas é supérfluo. Então, advogado de empresa, as empresas estão quebrando, o advogado está vazando. Aquelas consultas que você perguntava para ver se compram ou não um imóvel, faz para mim um contratinho, você já não está fazendo mais. Você vai no modelo que tem no Google mesmo e seja o que Deus quiser. E por aí vai, nosso mercado está encolhendo. Em contrapartida, o que está acontecendo com o mercado previdenciário? Pessoas se afastando cada vez mais. Por quê? Eu forço o empregado a trabalhar mais, então eu tinha dez empregados, agora eu tenho cinco, mas eu quero manter a produção de dez. Então eu... Aí o empregado fica doente, aí ele vai para onde? Foi na SS. As pessoas que estão sendo mandadas embora, estão correndo para fazer o quê? Se aposentar. Ah, eu tenho tempo, quero me aposentar, então. O NSS negando. O NSS nega muito benefício, muito. De cada cem benefícios pedidos, ele nega setenta dos cem. Nosso mercado só gira em torno de cem milhões de brasileiros, só isso. Não tem como ser maior. Então é a hora de fazer o quê? Se especializar e correr atrás. Bebe água limpa, quem bebe primeiro, pega na fonte. Lógico. Eu lembro quando em 2008 eu fui fazer mestrado de ambiental, os caras falavam, você vai fazer mestrado de ambiental, você é previdenciarista. Eu estava pensando no quê? No meio ambiente do trabalho. Que vem quando agora? O ano que vem com o E-Social. A interação do PCMSO, PPRA, LTCAT. Entendeu? Que é o que eu faço hoje para as empresas. Só que eu fui fazer isso quando? Lá em 2008. Me chamaram do quê? De louco. Você é louco? Vai ficar agora que esse Zé Cuxií está aí? Direito ambiental, protegendo a flora, a fauna. Eu falei, não, eu estou de olho em outra coisa. Estou de olho no meio ambiente do trabalho, no artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal, não no 225. Vamos saber. Olha lá. Todo requerimento de benefício e serviço deverá ser registrado no sistema informatizado da Previdência Social na data do comparecimento interessado. Procedimento CIPs. Artigo 668 da IN77. Então ele tem que registrar? Sim ou não? Tem. Lembrem que o servidor público está destrito ao quê? Ao princípio da legalidade? Estrita. Artigo 37. E se ele não fizer? Prevarica. São. Carlos, estou com um problema. Eu estou com um caso aqui que chegou do Paraná e eu fui tentar pegar aqui algumas informações na agência do NSS, aqui na Xavier Teledo, a central, e eles falaram que eu tenho que ir lá no Paraná. Lógico que não. O requerimento do benefício e serviço poderá ser apresentado em qualquer unidade de atendimento da Previdência Social, independente do local do seu domicílio. Pronto. Exceto a de demanda judicial. Então posso fazer um processo lá do Paraná, aqui em São Paulo? Posso pedir cópia lá do Paraná, aqui em São Paulo? Posso ou não? Posso. E a gente não sabe. O servidor manda-se ir lá para o Paraná, manda-se ir lá para a Bahia, e o advogador, então, então, então. O senhor sabe, né, doutor, que é assim. É. Tinha esquecido. Não sabe nada. Aí, do livro de exercício da profissão do advogado, para fins previdenciários, está aqui. Como pegar cópia, carga e fazer vista dos autos, que os advogados apanham muito, é o que a gente mais recebe denúncia na prerrogativa. Então, coloquei já tudo aqui, também. Motivação e publicidade, porque o INSS não gosta de falar o porquê. Ele fala só que está indeferido e pronto. Aqui, a prevaricação, já para deixar o servidor esperto, não vai fazer, deixa aberto o requerimento na prevaricação, não vai. E não briga com ele. Se ele não fizer, você abre mesmo o crime de prevaricação por representação. Acabou. Vai ferrar a vida do cara. Dever do servidor, 116, 117 da 812. Prazo legal de resposta. Autenticação dos documentos. Olha que legal isso aqui. Pouco advogado sabe. Está aqui. Artigo 677, inciso 7º da IN77. Tudo bem? O advogado tem fé pública para fins previdenciários. Então, se eu pegar uma cópia e carimbar, ou escrever essa cópia, confere com o original, colocar o número da minha OAB e assinar, ela está o quê? Autenticada. Então, cuidado para não autenticar coisas que não são verdadeiras. Mas eu tenho fé pública para fins previdenciários. Está lá, na IN. Tudo isso aqui era preliminar. Dos fatos. Dois parágrafos. Do direito. E aqui, os alunos andam com isso aqui na pasta. Que é a petição de abertura de PAD de auto-preenchimento. O que é PAD? Petição de abertura de processo administrativo disciplinar. O que acontece com o servidor quando você abre um PAD contra ele? Normalmente, ele tem que ser afastado das funções para melhor se defender. Se ele tem função gratificada, ele perde a função gratificada porque ele está afastado. Você não vai protocolizar para mim, não? Tem certeza? A regra máxima do universo é, quem tem, tem medo. É, ué. Vocês não são advogados? Usem a lei a seu favor. Acabou. Não vai fazer? Não tem problema, amigão. Estou abrindo um PAD contra você. Já tira da pasta. A hora que você tira da pasta, faz... Flá, 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 o cara faz... Aqui em São Paulo, já são mais de 20 gerentes, supervisores afastados, só por alunos nossos. E quatro gerentes perderam o cargo de gerente. E um servidor foi... demitido a bem do serviço público. Não sabe brincar, não desce para o play. Está lá. Bonitinho. Só preencher. Tá? Redondinho. Então, quer dizer, eu tenho que ter algumas armas para poder brincar de previdenciarista. Se eu não tenho as armas, como é que eu vou lá brincar? Né? Você chega lá, a primeira coisa que você vai tentar bancar... Ele já vira para você e fala o quê? Amigão. Cuidado, hein? Sou servidor público. Desacato. Não vira para você e fala? Tem na plaquinha lá. Desacato. Detalhe. Não comete desacato o advogado em retorção imediata. Então, se ele fala alto comigo, eu falo alto com ele. Isso não é desacato. Eu sou protegido pela minha lei. Se eu estiver no uso das minhas funções, não tem desacato. Não há desacato. Tá? O que acontece é, se ele exacerbar, tem abuso de autoridade por conta do servidor. Então, eu tenho que conhecer isso aqui. Está lá na tela para vocês. Lei 4898 de 65. Artigo 3º. Letra J. Detalhe. O desacato é afiançável. O abuso de autoridade... E ele vai precisar de quem para tirar ele de lá? De um advogado. Então, vem. Só que eu tenho que saber. Eu não sei como é que eu vou brigar com o cara. Ele fala desacato. Eu falo, tudo bem. Ó, estou configurando, estou dando voz de prisão no senhor por desacato. Dando voz de prisão em você por... Abuso de autoridade. Vamos ver quem pode mais. Certo? Cuidado. Então, como é que eu vou discutir, brigar, se eu não conheço? Não tem como. Não tem jeito. A mesma coisa, o despacho com o juiz. Montou a inicial. Ela foi lá depois de seis meses. O cliente dela passou na perícia. Aí o médico falou, levanta-te e anda. O senhor está bom. Mas eu não tenho as duas pernas, doutor. Não tem problema. Tenha fé. Vem andando. E aí, foi. E foi para ela. Ela falou, doutora, pelo amor de Deus. Ela entrou com a ação. E seis meses depois, tem que despachar com o juiz, né? Porque o cara já está passando fome. Aí ela vai despachar com o juiz. O que acontece? O servidor do gabinete fala, pois não, doutora, o que a senhora deseja? É falar com o juiz. Ele não atende, não. Mas era urgente. Não, ele não atende. Ah, então tá, então. A senhora desce e protocoliza que vem para ele. Ah, brigada. Se ela for mais safa, ela fala, bate no gabinete, abre a porta e entra. Vim falar com o juiz. Posso ajudar? A senhora é o juiz? Não. Sou oficial de gabinete. Dá licença. Vai. Eu, advogado, posso adentrar mesmo além das chancelas. Galera, na boa, vocês têm que lembrar uma coisa chamada brio. Tem que lembrar o que é ser advogado. Advogado é brigador por natureza. O advogado é aquele cara indignado, que se indigna com o quê? Com essas ilegalidades e imoralidades que são feitas. Por isso que vocês têm uma lei que protege vocês. Nós somos a maior entidade de classe de proteção. Precisou da prerrogativa? Liga para a gente que a gente vai. A gente nunca se furtou aí. Teve um episódio de Osasco, que prenderam um advogado. Entramos lá com 30 advogados de prerrogativa. Invadimos a delegacia. Dá a voz de prisão agora. Leva ele preso. Vai levar os 30. Levou? Você acha que levou? Levou nada. Agora, o advogado que é o primeiro defensor da prerrogativa. Alguém fala... Eu vim aqui no TJ, eu e meu ex-sócio, o Rodrigo, que é professor. Também o Rodrigo Sodero. E eu vim fazer um negócio para o meu escritório aqui. O Rodrigo pegou o papel para pedir o processo. Na hora de pedir o processo, ele falou, posso falar um número para o senhor? Aí o cara falou, como é que você acha que eu localizo o processo aqui? Na hora que ele falou isso, eu já passei na frente. Já falei um monte para o cara. Representei ele ali na hora. Veio o diretor, veio o juiz, pediu desculpa. Não interessa. Tem que ter urbanidade. Primeiro dever do servidor é urbanidade. Certo? Aí, beleza, acabou o negócio ali, estou saindo eu e o Rodrigo. Vem um bando de advogados. Nossa, parabéns. Parabéns por quê? Não, isso não acontece aqui. Porque ele fala assim já há anos com todo mundo, ninguém faz nada. Porque é mais ou menos assim, você vê um advogado se ferrando. Você vê o cara lá, está se fudendo. Em vez de você colar no cara e falar, opa amigão, está precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Nós não somos uma entidade de classe qualquer, não. Nós somos uma ordem. Sabe o que significa ordem? Uma unidade. Unicidade. Irmandade. Nós somos uma irmandade. Então, vê um advogado se ferrando, cola nele. Não interessa se ele está certo ou errado. Dá o suporte e depois se verifica. Nós fazemos o contrário. A gente desce para a sala da UAB e fica conversando lá. Você viu o advogado lá, se ferrou. Ih! Doutor Ávila lá dançou. Ih! Que... É um negócio maluco, não dá para entender. Né? Nos últimos 40 anos a advocacia perdeu o brilho. E aí tem um problema. Para ser previdenciarista, não dá, porque eu vou ter que despachar com o juiz, eu vou ter que bater de frente com o juiz. Não uma vez, não duas, muitas vezes. Aí passou. Aí chegou no juiz e falou, ah, doutora, para mim aqui todos os casos são iguais. Mas, excelência, podia despachar com o senhor, é um caso de urgência urgentíssima. A pessoa está passando fome. Doutora, já que o senhor insiste muito, vem cá. Dá aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Jota conclusos. O que ele fez? Junte-se e vem a conclusão ali. Despachou? Não. Isso chama-se postergação de despacho. Ou ele usa a desculpa mais esfarrapada, que o advogado está caindo hoje, que é assim, doutora, a senhora sabe que o processo é eletrônico, né? Como é que eu vou despachar no processo eletrônico? A tutela? A senhora entra com o seu login e senha e despacha, infeliz. Mas cadê a petição da senhora? Já protocolizei no sistema informatizado. A senhora abri aí, excelência. Acabou? Está sem petição? O advogado tem poder o quê? Postulatório? Oral não, verbal. Oral? Onze horas. Pegar mal. Tá? Mas eu tenho que saber. Aí, o juiz não quis despachar. O que você faz? Resolução CNJ 1465. Eu tenho que conhecer. Eu tinha que saber já. O que o CNJ disse? Numa consulta de um juiz de Mossoró, que falou assim, eu tenho que receber advogado aqui, CNJ? Mesmo se eu estiver atolado, o que o CNJ falou? Tem. É dever do juiz receber o advogado. Então ele tem que me receber? Sim ou não? E quando tem uma urgência urgentíssima alegada pelo advogado, porque quem alega é o advogado, ele tem que despachar? Sim. Agora, eu não conheço. Eu não conheço a Lei Complementar 35. Vocês conhecem? Que é a Lomã, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Se eu não conheço ela, como é que eu vou bater de frente com o juiz? Se eu não conheço a Resolução 1465, como é que eu vou bater de frente com o juiz? Se eu não conheço a Lei 8906, o artigo 6º e 7º, como é que eu vou bater de frente com o juiz? E quem escrever a Lei 8906, eu vou jogar o microfone, porque o Estatuto da OAB é a única coisa que tem que conhecer. Não tem jeito. Eu não consigo conhecer. Tatua na pele. Artigo 6º. Tatua no lugar melhor para ler. Ah, entendi. Porque não dá. Está lá. Infelizmente. E tudo isso está lá, disponível para vocês na página da OAB, lá, no link das comissões de prerrogativas. Está tudo lá. Convido vocês a virem na segunda-feira, primeira de cada mês, ou na terça-feira, primeira de cada mês, assistir uma sessão da prerrogativas. Para vocês entenderem o que é o advogado combativo, combatente. Os caras lá, sim, dão sangue. Ligou para um deles, os caras vão. Vão e vão mesmo. Agora, primeira questão técnica. Eu tenho que ser o defensor, né? Da minha prerrogativa primeiro, né? Porque o cara liga para mim, Oi, Carlão, tudo bom? Tudo. Porque eu posso ajudar. Então, estou aqui nos NSS. Aham. E aí? Então, não quer protocolizar. E você fez o quê? Eu liguei para você. Aí não dá, né? Se ele tiver problema, ele liga para a prerrogativa. Não. Ele cria o problema para ligar. Aí, paciência. Não tem condição. 75 milhões de cidadãos, hoje já chega a 100 milhões. Aqui é só o regime geral. Se eu coloco o regime próprio e a previdência complementar, já bate 100 milhões. Não tem maior mercado que o nosso. É simples assim. Temos três call center, né? Até bacana mostrar. Nós temos os previ barcos, previ móveis. Previ móvel é bacana. Não sei se vai abrir aqui. Acho que não. Olha o previ móvel. Que legal. Essa unidade, ela vai fazer perícia fora do NSS. Quando você chama. São 69 previ móveis para todo o Brasil. Hã? A cara de feliz dos caras que trabalham no previ móvel. Mas, agora pasmem. Pergunta ou lhes quanto sai isso? Você acha que eles saem? Não, não sai porque ninguém conhece o serviço. Então, ninguém vai. Ninguém pede. Você não sabe. Como é que você vai pedir um negócio que você não conhece? Então, ninguém pede. E o previ barco? Hã? Quem já foi para Manaus aí? Foi? Quando você fica ali no Rio Negro, sabe? Vendo os barcos, normalmente você vê um previ barco subindo ou descendo. Só que ele demora seis meses para fazer o trajeto ali. Então, você já imaginou como é que a população ribeirinha ali pede o benefício, demora seis meses. Ô, veinha, agora está vindo no parco de novo? Ih, amor, agora vamos aposentar. Benefício indeferido. Falta documento. Mais seis meses. Ó o prévio barco. Nós, previdenciaristas, chamamos de xalã na véia previdenciária. É a internet discada. Sabe? Demais da conta. E aí, vamos lá. Para a praca. Antes que falem que o advogado não pode fazer propaganda, dois recados importantes para vocês conhecerem, principalmente os novos, os pequenos advogados. Graças ao trabalho da OAB São Paulo, então, quando a OAB pisa na bola, a gente tem que apontar o dedo. Quando a OAB faz coisa boa, a gente também tem que valorizar. Graças ao trabalho da OAB São Paulo, o Conselho Federal da OAB não votou, não votou, tá? O novo código de ética da advocacia. Porque ela limitava, inclusive, o advogado de ter páginas no Facebook. Olha! É! Está votando lá! Sabe quem travou tudo? São Paulo. Detalhe, olha que legal. Isso ficou aberto para vocês, advogados, mandarem sugestões durante quase um ano para criar o novo código de ética. Pergunta se mandaram. Ninguém mandou. Então, a ideia é que o código de ética seja mais rígido. Então, imagina. Então, a gente está tentando brigar porque eles falaram, ah, não, para proteger o pequeno advogado, o jovem advogado. Na verdade, não. O jovem advogado precisa aparecer um pouquinho. Quem não precisa aparecer é quem já é famoso. Certo? Então, Carlos, eu posso fazer essa propaganda? Hoje? Pode. E anotem aí. provimento 94,00 da OAB. Provimento 94,00 da OAB. Mas eu aprendi que nós, advogados, não podemos fazer propaganda. Não, não é isso. Algumas propagandas vocês não podem fazer. Outras vocês podem. Eu posso levar ao meu público o tipo de serviço que eu faço. Por exemplo, eu mexo com família e sucessões. Tudo bem? Então, eu coloco na minha placa o quê? Divórcio, inventário, não coloco? Ou eu vou colocar lá sucessões? O cliente que está passando vai saber o que é isso? Sabe? Não. Eu estou falando a linguagem coloquial para ele. Então, aqui não adianta eu colocar previdenciarista. Isso é louco. Nem sei o que é isso. O cara chega no escritório falando Ô, doutor, fui no ZNS. INPS, estou na caixa, foguetes, aviso breve, registro, antônimo. Como é que eu vou colocar? Então, está lá. Provimento 94,00 da OAB. Tem um monte de coisas que a gente pode fazer e vocês não sabem, mas é um monte, não é uma coisa, é um monte. E a gente tem aquele negócio na cabeça que o advogado não pode fazer propaganda. Mas caiu nos exames da ordem. Eu sei que caiu nos exames da ordem. mas lá cai a letra fria. Depois a OAB flexibilizou via provimento. Então, está lá. É legal vocês darem uma lida nos provimentos da OAB. O que eu não posso colocar é assim, INSS, porque senão eu confundo a pessoa achando que é um escritório do INSS. Aí não. Tudo bem? Aí, algumas diquinhas para vocês. Hoje, hoje, eu preciso ter o quê? Um site. Não tem como. Muitos clientes me acham pelo site. No meu site eu posso colocar uma matéria interessante para me dizer aposentação, como conceder aposentadoria, o que é o INSS. Posso ou não? Posso. Então, hoje você vai procurar alguma coisa, você não joga lá no Google para buscar? Não é assim que a gente faz? Sim ou não? E aí, você não tem um site. Olha, Carlos, não tem um site porque o site custa caro. Eu não sei fazer. O Joomla ou o Drupal são dois softwares de site nível de excelência máxima que são super fáceis de fazer. O Drupal é muito mais fácil. O Joomla é um pouquinho mais difícil. Mas o Joomla faz site com vídeo, streaming. Quer dizer, faz um belo site e não precisa ser um expert para fazer. Tem já os templates que são as caras do site que você escolhe lá e só vai complementando e fica um site fenomenal. Quanto custa para registrar um site por ano? Você consegue fazer o registro de um nome de site por R$30 no registro BR por ano. R$30. e para hospedar por ano um site ele custa de R$70 a R$300. Eu acho que vale o investimento. Se um cliente for pelo site já resolveu, já pagou o investimento. Então não é um investimento caro. Beleza? E aqui, outra coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado a marca do escritório, uma coisa que a UAB está pegando pesado e tem que pegar mesmo. É assim, ouçam bem. Marca sóbria, sem cores berrantes, sem nome, fantasia. Então eu tinha uma aluna que ela chamava Cláudia Cavallini. Ela colocou dois cavalinhos. Vanessa Ferrari colocou uma Ferrari família divórcio e era dele na Ferrari. Não dá. Então sóbria. Outra coisa, cuidado com o termo ali embaixo. Advocacia ou advogados só para quem for sociedade de advogados. Se é você e seu amigo que são trabalham juntos, não são sociedades, advogados associados. Carlinhos, não posso colocar lá Ávila Advocacia? Você tem sócio? Não, sou eu e Deus. Não pode. Isso é termo privativo de sociedade de advogados. Aonde está isso? Vocês entrem no site da UAB, está lá na Comissão de Sociedade de Advogados. Lá tem tudo que vocês precisam saber para colocar ou transformar uma sociedade. Então isso não pode ser usado. Eu posso porque o meu é uma sociedade de advogados. Eu posso usar, não tem problema. Tudo bem? Essa marca é eu mesmo que fiz. Aí minha mulher não gostou, trocou por essa. Não estou nada. Está lá. Beleza. Então, criar a marca. A outra coisa, o escritório, para quem está começando. E advogado, normalmente, é um cara assim, prestimoso, não é? O meu ex-sócio era assim, ele falava, e não mexe na minha mesa que eu sei onde está tudo. E sabia mesmo. Ele falava, onde está o contrato do Antônio? Ele pegava do bolo ali. Está aqui. Era organizado. Mas o cliente não quer saber. O cliente olha essa bagunça, quantas vezes ele pedia a documentação e falava, o senhor pode deixar aqui o processo administrativo para eu olhar? O doutor, eu acho melhor depois. Por que medo de perder? Então, cuidado. Você atende na sua sala, é uma salinha única, você sozinho, deixa ela arrumada. Se tiver uma salinha de atendimento, beleza. Às vezes é melhor você dividir a sua sala entre uma saleta de atendimento e uma salinha de trabalho do que você mostrar um negócio desse. Olha lá. E é assim mesmo. Quantos escritórios a gente não conhece que é assim? aquela zona? Então, por favor. E o pior de todos, né? O dono do escritório ou advogado principal. Olha lá. Eu não estou vestido de advogado? Sim ou não? Camisa social, gravata, calça social. Sou eu, fia. Sou eu mesmo. Sou eu. Ontem eu estava de terno aqui, eu fiquei o dia inteiro de terno ontem, domingo eu me recuso a colocar terno. Então, não pus. Mas normalmente eu estou de terno. Agora, eu fui assim, na primeira vara de Guaratinguetá. Certo? Eu era tudo, menos advogado. Fiquei parado lá duas horas. Duas horas, ninguém entendia. Era cobrador de ônibus, motorista, zelador de prédio, segurança. Segurança estava meio fraco, mas segurança. Não desmerecendo as outras profissões, mas era qualquer coisa, menos advogado. Porque a gente olha para o advogado e imagina o quê? Aquele cara de terno, se for um homem, aquela mulher bem vestida, não é? O advogado anda todo esgoalepado. Quantas vezes eu não estou... Eu estava na praia, no final do ano, em Ubatuba, e eu estava... na praia. Estava de sunga, tomando uma cerveja, aí uma pessoa bateu assim, no meu ombro, eu, Oi, tudo bom com a senhora? Doutor Carlos, tudo bom com o senhor? Está tudo bem, graças a Deus. O que aconteceu com o senhor, doutor Carlos? Porque ela me vê como? Só de terno. Na cabeça do cliente, o que acontece? Eu fico no meu armário para carregamento de advogado, a hora que dá oito horas da manhã, aperto o botão, eu saio advogando, terninho, bonitinho, papá. Ela não pensa que você tem outra vida. Então cruzou você sem ser, caindo do mentário de advogado, é verdade, eles vão achar estranho, nossa. Façam o teste, entra numa loja de carro, um pouquinho mais chique, de bermuda, camiseta e chinelo, para você ver. Como é que o cara trata você? Ou vocês mulheres, entram numa loja aí, um pouco mais chique, largada, para você ver como é que as vendedoras tratam você. Você fica tentando buscar uma vendedora. Aí você chega arrumada, a vendedora já está do seu lado. É assim, nós somos visuais. Aí você vem, aqui em São Paulo, esses dias atrás aí, eu não aguentei. Eu não, estava eu, André, eu não aguentei, o advogado estava com a camisa assim. Normal, camisa assim, fechada, gravata, direto, tem um monte de advogado assim aqui, você já deve ter visto, não tem? Ah, não aguentei, falei, doutor, com licença. Ele olhou assim para mim, não é possível que a pessoa não se incomode com o negócio daquele. Então, a gravata tem altura, não é babaquice do Carlos, ah, o Carlos é viado. Não sou viado. A gravata tem altura, ela tem que ficar na metade do cinto. Ela tem altura correta. O nó tem nós corretos para serem dados. Entendeu? Não vai dar um... Né? Esses dias o professor Rogério, o Rogério é pequeno, aí põe a gravata aqui. Sabe aquela... Coisa mais horrível do mundo, uma gravata aqui. Usar camisa de manga curta com gravata. O meu pai usava, meu pai também é advogado, usa assim. É brega. Não se usa. Camisa de manga curta. Não tem gravata. Colarinho desabotoado. É assim que é. Né? Tem jeito. Lógico que a gente está modernizando. O advogado já pode ter. Tem advogado com brinco. Né? Tem advogado que usa gravata borboleta como... Olívio Nesso, presidente da... da Atespe, e vice-presidente de prerrogativas também. Sem problema nenhum. Né? Usa uns anéis de caveira. Tudo está valendo. Né? Tatuagem. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só que quando você está de advogado, vestimenta de... Advogado. Tudo certinho, bonitinho. Né? Eu vou estar de advogado mostrando a minha tatuagem. Não dá. Aí não cola, não rola. Tá? Então cuidado aí, ó. Com o infeliz. Olha o que eu não faço por vocês, hein? Brincadeira. E aqui, ó. Cuidado com as placas. Ou nomes. Olha lá pra vocês verem. Clínica dental. Olha lá. Hã? O que que parece? Estão vendo? Você deixa a sua mulher ir numa clínica dental dessa? Instituto de Estudos Orientais. Olha lá. Na verdade é o templo e o sol vermelho, né? Oriental. Mas olha o que parece. Instituto pediátrico. Olha onde está a criança. Então, tudo isso é complicado. As pessoas não pensam na hora de criar. Olha lá. Monsat. Antena taradona. Eu não ponho. Não ponho, né, Paulo? Vendeu um negócio desse em casa? Aqui não entra, imagina. Antena dessa? É louco. Doug Boys, né? Que é uma rede de lanchonete americana. Olha lá o que parece. O Austin Imóveis. Olha lá. Imagina o advogado. O Austin Wheatley coloca isso aí. Então, cuidado, gente. Muita hora nessa calma. E detalhe para vocês entenderem. Tem muita coisa que eu vou falar que eu não vou falar. Mas assim, até a cor do cartão, o jeito que é colocado, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Por que você vai em um restaurante de comida normalmente e ele é penumbrado? Vocês já perceberam? Você vai nessas grandes redes aí de fast food e ele é penumbrado ou é escuro? Por quê? Porque aquele ambiente propicia-se fazer o quê? Comer mais e não ver o tempo? Passar. Tudo tem um porquê. Ah, é que é meio escuro, né? Você não sabe por que que é. Tem jogada de cores, tudo tem jogada de cores, de jeito, de formas, a gente se... E outra coisa. Normalmente, você tem que tentar fazer uma coisa chamada mimetização. O que é isso? É criar empatia. As pessoas não criam empatia. Então, você atende o cliente, cria empatia para você ver como funciona. Cria empatia com o juiz. A gente não cria empatia com o juiz. Cria empatia. A gente dá... Eu dou um curso com o juiz, que a gente brinca, né? Ele é corintiano. Doente, sim. Vai no dia da audiência com o broche do Corinthians. Ele muda com você. Mas eu sou palmeirense. Dane-se na audiência. Você é corintiano. É verdade. Ele muda. Ele fica... Ele quer puxar assunto do Corinthians. Puxa assunto do Corinthians. Estuda o cara. O bom advogado conhece o juiz e o juízo. Como que a primeira vara julga. Como que a segunda. Como que a terceira. Como que a quarta. Como que a quinta. O que aquele juiz gosta. Quem não gosta. Ele tem filho, não tem filho. Ah, ele tem filho. O filho dele é pequeno. Na internet você consegue descobrir tudo. Sim ou não? Ah, ele tem filho pequeno. Eu vou buscar um loço para uma criança. Não vou usar isso? Vou ou não? O advogado é aquele que tem a arte de fazer o quê? Convencer. O meu trabalho é fazer convencimento, não é? Agora eu não consigo nem convencer a minha mulher que eu vou na esquina. Como é que eu vou querer convencer os outros? Eu não sou parâmetro. Estou no terceiro casamento. Então eu não compro. Tá? Então vamos lá. Outra coisa. Entrevista com o cliente. Super importante. Crie um padrão de entrevista. Está lá. Crie um padrãozão. No meu escritório não importa quem vai atender. Todo mundo vai seguir o mesmo padrão. Porque eu nunca monto o processo na hora. Eu vou montar. Depois. Aí ela atendeu. E eu vou montar. Ai, caramba. Por que ela não perguntou isso, 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 isso? Por que você não perguntou isso, isso, isso? Ah, porque eu não achei importante. Mas é importante para montar a ação? Ah, não sabia. Ou você fez numa folha qualquer e daí você não lembra mais a história. Não. Padroniza. Está tudo lá. Nome de segurado, endereço, bairro, estado civil, número do RG, se tem PIS, INIT, a carteira de trabalho, o que eu quero, já está lá. Se tem número de benefício, se tem CA de senha, que é uma senha que eu pego na NSS. Consigo saber tudo. Está tudo aqui. Quais documentos, tem processo administrativo, se não tem, se tem certidão de tempo de contribuição, se não tem, pedir, se tem laudo técnico, olerite, relação de salário. E vai lá, está tudo bonitinho, horário trabalhado. Isso aqui é super importante. Quer ver um exemplo típico? Tem uma coisa assim, na aposentadoria especial, por exemplo, se a pessoa vai brincar de ruído, para dar atividade especial, o ruído tem que ser acima de 85 decibel. Tudo bem? É assim que funciona. Não é? Aí chega uma pessoa no meu escritório com 85 decibel cravado. Quer dizer, não é especial. Tudo bem? O cara é metalúrgico. E aí, eu descubro que ele faz hora extra, duas horas extras por dia. Como? Constante, é padrão fazer. Então ele não trabalha 8, ele trabalha 10. Para 10 horas extras, o decibel é de 84.3. Ele tem 85, a atividade dele é especial, sim ou não? Então, estão vendo? Quer ver outra coisa? Ora catraca. Então, às vezes eu pego dica trabalhista para previdenciário. Ora catraca. O que acontece? Ele chega na empresa, que o ônibus deixa ele lá, chega na empresa e não pode bater o cartão. Fica ali na empresa esperando 40 minutos para poder bater o cartão. Não acontece isso direto? Tanto na entrada quanto na saída. Certo? Isso aqui é hora extra. Isso é hora catraca, hora extra. A gente contabilizou isso aqui? Não. Então, além dele ter atividade especial, ele tem direito a o quê? A insalubridade. Então, você já saiu com uma ação trabalhista e uma ação previdenciária. Então, eu tenho que ter um roteiro para seguir, porque isso resolve a minha vida. Agora, eu não tenho, como é que eu vou fazer pergunta? E vai, ó. Tá? Detalhe. Depois que eu acabo de preencher isso, o cliente assina. Porque ele fala uma coisa para mim e depois outra coisa. Com nós mesmos. Nós entramos com uma ação com um rapaz e ele tinha problema na lombar, na L4 e L5. E entramos na estadual, porque ele falou que ele segurava o mangote. O mangote, para quem não sabe, é aquele tubo que joga massa para fazer laje. Já viram? Aquele tubão. Beleza? Tá. Aí, ele veio passar pela perícia aqui. Aí, com as perguntas, o senhor está com problema na coluna? Estou sem senhor. É, aqui dói muito sim. Ah, tá. É, o senhor faz o quê? É a sua média de obra. E o senhor segura o mangote quanto tempo? Não segura esse negócio, não. O senhor nunca pegou no mangote? Hum, de vez em quando. Aí, passou daí. Perdeu o processo, porque processo acidentário é na estadual. Processo previdenciário, na federal. Perdemos. Não é acidentário. Chamei ele, o senhor Luiz. Aí, doutor, fala para o senhor. O médico perguntou, como é que eu ia falar para ele o negócio dos mangotes? Ele ia pensar outras coisas. Pensar bobeira de mim. Ficou com vergonha de falar para o médico, se o cara era o mangote, o médico entender que mangote era outra coisa. Aí, vai falar que eu perdi o processo? Fui eu ou foi ele? Então, vai assinar. Sem esquema. Primeira questão técnica. Dica para analisar benefícios. Vocês têm que conhecer as telas do NSS. E, a partir de agora, eu quero que vocês conheçam o sistema pleno CV3. Advogado previdenciarista que não conhece o pleno CV3 não é previdenciarista e nunca vai ser. 99% dos advogados, professores de previdenciário nunca viram o pleno CV3. O pleno CV3, ele tem todas as informações de vocês em telas de computador. O NSS tem. O NSS tem. Então, está lá. Isso aí é uma parte do pleno CV3. É o combas. Ele traz dados básicos de concessão. Então, eu sei o tipo do benefício, o valor, a agência que paga. Legal? Está tudo aqui. Quando foi concedido. O valor do cálculo. Número de benefício. Olha lá. Data do afastamento do trabalho. Data da entrada do requerimento. E por aí vai. Tem tudo aqui. Esse é o combas. Aqui eu tenho o revisite. Que é uma tela do NSS que mostra todas as revisões que eu teria direito para fazer. E se elas foram feitas ou não. Então, imagina, aparece lá. Tem direito a revisão, não foi feita. É só entrar e ganhar. Administrativamente, você ganha. Beleza? Aqui é o CONCAL. Memória de cálculos. Super importante para fazer alguns tipos de revisões. Como a revisão de toda a vida e etc. Não precisa anotar. É só para vocês saberem que existe. ESMED. É o histórico médico. De quais perícias ele passou e quais passará. Eu sei tudo. E quais foram os resultados. Aqui eu tenho o CONREV. Que são pedidos de revisões de benefício. Para ver se ele já pediu ou não. SCAL. Histórico de cálculo. Para ver se o cálculo foi correto ou não. E por aí vai. E aqui, uma das telas chamadas telas dependentes. Então, você vai pedir a pensão por morte. Porque você convivia com a sua companheira. Tudo bem? E aí o NSS fala. Prova para mim que ela era sua companheira. E você vai ter que provar. Se virar para provar. Muitas vezes está onde? Está na tela dependente. O seu nome lá como companheiro dela. Vocês têm que entender o seguinte. O pleno CB3, ele pega dados da Receita Federal. De posto de saúde. Pega dados do Caged. Da RAIS. Ele pega dados de todo o sistema público informatizado. Estão entendendo? Então, ele sabe lá, quando você entra lá, aparece todos os telefones que você já teve na sua vida. Todos. Aparece o posto de saúde que você levou o seu filho para tomar a vacina. Estão entendendo? Aparece tudo. Como que eu faço o direito previdenciário se eu não sei isso aqui? Então, se eu tenho a telinha do dependente, o que eu faço? Aqui, fião. Você mesmo já sabia que eu era dependente dela. Agora, quantos advogados sabem disso? Quantos professores de previdenciário usam isso? Ninguém. Então, Carlos, como que eu pego isso? Fácil. Anota aí. Lei 12.527. Lei 12.527. Lei do acesso à informação. A informação não é do segurado, não é do seu cliente? Sim ou não? E eu não tenho direito à informação? A minha informação? Sim ou não? Então, artigo 11. Qual é o prazo de entrega? Imediatamente. Se não puder ser imediatamente, desde que é justificado em 20 dias. Pronto. Tenho acesso às informações. Olha lá. Que beleza. Que lindo. Carlos, não me deram. Não me deram as informações. Não tem problema. Não deram. Não é informação? Abes data. A única coisa que você tem que lembrar do abes data, é que eu tenho que ter a negativa das informações, tá? A negativa pode se dar pelo não, ou pode se dar pela não entrega no prazo legal. Tendo isso, está resolvido. É o único elemento do abes data. E o abes data é gratuito. Rapidinho, ó. Vista dos autos, artigo 697 da IN77, que é a nova IN do NSS. Não é? Cópia dos autos, artigo 698 da IN77. Carga para cumprir prazos, 699. Carga de processo findo, 699, parágrafo segundo. Procuração do advogado. Posso usar minha procuração? Posso. O NSS pede para você usar a procuração padrão dele. Não precisa. E aí a questão do contrato de honorários, uma diquinha para vocês, super importante. A gente recebe, assim, centenas de dezenas de denúncias na prerrogativa que não deveríamos receber. É assim, ó. Carlos, estamos com um problema aqui. Fui levantar o dinheiro e a Caixa Econômica Federal quer procuração atualizada. E eu não consigo levantar o dinheiro. Está no nome do cara. E se ele levantar, seu adeus sabe se ele vai pagar eu, porque ele vai pegar o dinheiro e, ó. Tem que resolver isso aí. A OAB tem que fazer alguma coisa. A OAB não tem que fazer nada. Você tem que ler a lei. Artigo 22, parágrafo 4º do nosso estatuto. Todo mundo agora que for fazer previdenciário, é só pedir na petição inicial, assim, que o pagamento se dê através do artigo 22, parágrafo 4º, traço, destaque. Sabe como é que faz aí? É assim, ó. Quando vai pagar a ação, o juiz fala assim, ó. Tem 100 mil reais. Quanto que é do advogado? 30 mil? 70 mil vai para a autor. 30 mil já vai para a conta do advogado. Está em destaque. Acabou. Resolveu o problema. Não fica mandando e-mail para a prerrogativa. Não precisa resolver procuração nova. Seu medo é o cara roubar o seu dinheiro, pegar o seu dinheiro? Pronto. Você fala assim, ó. O senhor vai lá, pega o seu que eu pego o meu. Acabou. Ah! Para que que fica? Então, quer dizer, cria um cavalo de batalha para uma coisa que não precisa. É igual uma outra questão aí. Importante aí, até vocês entenderem. Pediram para a gente entrar com um processo no CNJ, pela OAB, porque estava tendo um problema no GEF aqui. Eu entrei e ganhamos a liminar para o GEF mudar todo o sistema do GEF de peticionamento. E mudou. Aí o advogado continuou mandando mensagem falando que não está conseguindo peticionar. Aí não é um problema da liminar, nem um problema da OAB. É um problema que fica entre a tela do computador e a cadeira, nesse meio aqui, que é o advogado. Ele tem que especializar. Tudo hoje é informatizado, sim ou não? Ah, mas lá não recebe, Carlos. Lá tem uns negócios de mega, eu já baixei e não vai, não sei o que lá. Então, é porque às vezes você abaixou o arquivo, mas uma das páginas do arquivo está acima do arquivo de página. E aí não vai. Então você tem que saber disso. Não é uma questão para a OAB resolver. É uma questão que você tem que resolver. É só você comprar um programa, baixar um programa chamado Adobe Pro. Do 7 para cima. Adobe Pro 7, 8, 9, 10 ou 11. O Adobe Pro, ele reduz tudo e manda do jeito que você quiser. Nunca mais você vai ter problema. Então, o mundo informatizou, nossa atividade informatizou, eu tenho que me informatizar. Não tem jeito. Carlão, não vai, cara. Aquele PJE é o demônio. Eu perco um dia inteiro mandando PJE, não manda, né? E vai, 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 vai. E depois, quando eu acho que está indo, fala, erro. E vou olhar lá no anexo, sou um documento, Carlos. Eu não aguento mais. Probleminha que você tem, chama-se upload. Todo mundo vê a taxa de download. Vocês têm que começar a ver agora upload. Upload é o quê? Quanto você manda, qual a velocidade do seu envio. É só você contratar um plano que o upload seja bom, que manda. Então, no meu escritório eu tinha esse problema. Não mandava. A gente aumentou o upload. Contratou um plano upload alto. Você clica e... Pronto. Qualquer upload acima de 5, manda qualquer arquivo que vocês quiserem. Tá? Cuidado. Normalmente você, ah, mas a minha internet é 30 mega. 30 mega de download, animal. E do upload? 1,2. Então vai ver o quê? Upload. Certo? Você manda até do celular, para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia. Terem ideia. Terem ideia. Obrigado.